Cia Luz Iluminato Designer com a grande troca de showroom, descontos de até 70% em itens selecionados. E agora nós vamos ver pendentes maravilhosos. Vamos lá? Gente, olha este pendente. A gente tem aqui 70% de desconto, o preço dele, mas dá pra você visualizar a beleza desse pendente. Fica muito lindo em cima de uma mesa. Nós temos este aqui em cristal, este outro em cristal também com pendentes em cristais. Os dois com 70%. Vamos lá? Este aqui, o preço dele de etiqueta era R$ 1.603. Agora, com 70% de desconto, gente, sai por R$ 480. R$ 480,90. Olha isso! Esse outro maravilhoso também, com cristal em rosê, com 70% de desconto, o valor dele era R$ 1.180. Com 70% vai sair por R$ 354. Gente, é muito barato. Olha esse preço. Vamos lá que tem mais. Gente, olha esse pendente que coisa linda! Maravilhoso! Maravilhoso! O preço de etiqueta dele era R$ 337,00. Muito barato! Agora, com 60% de desconto, vai sair por R$ 134,80. Gente, é a oportunidade! São itens selecionados na Cialuz Illuminato Design, em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 866. E aí E aí E aí E aí E aí